Fala, galera! Oba, oba! Aí sim, hein! Pedro do Bronx na área. Galera, tô passando aqui hoje, né, pra falar das novidades, falar do evento que vai acontecer em Campo Grande, né, CG, CGB, né, 5º CGB, né, de Campo Grande, Busse, né, Campo Grande Busse, né, dia 29 do 8 de 2021, agora nesse mês, né, galera? Dia 29, onde vai estar lá eu e o Ravner, lá do Dias, antes de outra galera, que tá o nome que eu esqueci, vai estar aqui o foda, eu vou deixar aqui do lado aqui, você dá uma olhada aqui nisso aqui, ó, e se informar certinho, pra vocês não perder o dia, não perder a oportunidade de ver bons cães lá, né, ver bons exemplares, e tá aí contemplando aí a sinofilia. Valeu, galera, então, vamos que vamos, vamos lá, quem puder ir lá, e o Brenão, né, a galera, é bom a gente fazer esse trabalho aqui de divulgação aí no canal, pro pessoal ficar informado e tá sempre aí por dentro das novidades. Tá aqui a dona Márcia aqui fazendo barulho aqui, me atrapalhando no meu vídeo. Isso aí é o quê, mulher? Feijão? Tá fazendo? A galera, vai me machucar? Porque vai aparecer? Tá bem, é assim que eu faço com ela, pra ela aprender. Então, se ligou, galera? Ela tá aí toda descabelada, arrebentou a... 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 Ah, cadê? Ah, papai! Tá fazendo barulho, o que que é aparecer, né? Então, é isso aí, galera, você não perca aí, tá aqui do lado aqui, vou deixar aqui do lado pra vocês perceber bastante, esse peço desse videozinho aqui, esse foda, pra você não perder essa grande, né, esse grande evento aí, bem bacana aí, vou até deixar o local aqui, vai estar aqui tudo aqui, o local aqui, mas pra você não ter desculpa, vou falar onde vai ser o local, certo? O local vai ser o seguinte, Praça Maria José de Lorena, Campo Grande, Vila Nova, valeu, rapaziada? Então, vamos lá, em peso, vai estar a rapaziada lá, curtindo esse evento aí, eu vou estar lá, o holandês vai estar lá, né, sempre o pessoal quer ver o holandês aí, vou levar o holandês, tá, o pessoal veio lá pessoalmente, e vamos que vamos que vai ser só alegria. Galera, hoje, hoje é o quê? Hoje é terça-feira, de hoje pra amanhã, se tudo der certo, vai dar nascendo aí a alinhada desse cara aqui atrás, desse carinha aqui, do holandês, com a capa loura, né? Ela é uma merlezinha, né? Uma merlezinha, tá bem bacana, produção nossa, vou estar mostrando vocês aqui agora aqui, e vou estar também falando da obra aqui atrás, galera, eu falei aqui sobre essa briga que eu tô aqui, no terreno aqui com o pessoal aí, o pessoal ficou dando uma força, dando uma moral aí, mas isso é fato mesmo, eu tô com esse probleminha aqui, né, atrás do terreno aqui, mas se tudo der certo, eu vou estar resolvendo, e vou estar, como falei aí, eu vou estar mostrando o vídeo de vocês, dia a dia aí, como tá rolando a obra aí, se tudo vai dar certo, se o pessoal vai derrubar mesmo, eu já fiz duas vezes ali o muro, eles derrubaram, né, agora que eu tô sendo armadilha, tô fazendo uma coisa mais firme ali, mais na pegada, como vocês vão derrubar. Então é o seguinte, vamos ficar agora, né, mandar um abraço pra todo mundo aí, que tá ajudando o canal a crescer, dando essa evolução aí, né, agradecer um abração no coração de cada um, e agora eu vou mostrar pra vocês rapidamente ali, como tá a capa lua, o barrigão, né, hoje em dia, vai nascer de hoje pra amanhã, vamos fazer esquepsia nela, limpar a esquecinha nela, já tudo legal, que vai ser, se não nascer hoje pra amanhã, vai ser cesárea, tá marcado pra amanhã a cesárea da capa lua, então amanhã, se Deus quiser, vamos ter essa novidade aí. Vamos mostrar agora lá, e depois vamos estar mostrando aí a obra, como tá ficando a obra, como tá o andamento. Valeu, galera! Então, se você curtiu esse conteúdo aí, né, mete o dedo no like, né, se inscreve, comenta, compartilha e ajuda o Pedrão a gente chegar aí, né, alavancar o canal aí. Então, tudo nosso, vem que é só alegria, mas vamos partir agora pra vinheta. Boa! Esporra! Opa, oba, 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 aí sim, me liga, foi bate palma, já chegou no evento, é o cachorro mais famoso do momento, e teu cachorro é pinta, ele é mais ainda, bate de frente pra ver, ele é sua massa onde passa para tudo, olha o tamanho, esse cachorro é um absurdo, e teu cachorro é pinta, ele é mais ainda, convoco geral pra cantar, todos de uma vez. Vamos que vamos, família! Então, tá aqui, vamos ver rapidamente o Dog, né, galera, essa cachorra aqui tá muito linda, essa, essa, essa aqui é, né, tá muito, ela tá muito top, filhotona, fôs do meu amigo lá, Rabner, filhado do Anagedon, tá muito bacana. Tá aí o papaizão, que vai ser papaizão, né, é o cara aí que vai ser papaizão hoje, hoje ou amanhã, se Deus quiser, o grande holandês. Rapidamente eu vou mostrar só, pra vocês verem aqui como tá de manhã cedo, a arcazinha não pegou, mas tá aí a arcazinha. Tá a Mary Jane, ela vem a toque também. E aqui tá ela, galera, olha o tamanho que tá, ó, a nossa merlezinha. O pessoal quer ver ela, bem bacana a nossa cadela. Tá comendo toda a madeira ali, já que não pode ver essa madeira. Que vai ser a nossa mamãe que vai tá fazendo, olha, galera, tem noção dessa barriga, galera. Tá muito, muito, muito grande essa barriga. Merlezinha a nossa aí, que vai ser mamãe. Olha, galera, com essa cadela aqui, tamo levando aí, amanhã, de hoje pra amanhã, tá marcado amanhã, seis horas dela. Mas vamos ver, vamos ver, vamos que vamos. Né, minha filha? O pessoal quer ver aí, quem é a capa-louro, filho da Mary Jane, tem lá do Banha, do Tchê, bem bacana, sangue aí. Sangue de montão que tem aqui, galera, muito sangue mesmo. Muito bacana. Aqui tá o Kuda já recuperado, já da briga que ele teve aí, ó, o cinturo quebrado. Galera, mostrar a realidade, ó. Não tem aqui, é, conheção não. A baia é tudo limpinho, ó. E a galera queria ver aqui a outra aqui, ó. A outra que tá recuperando, toda quebrada, mas, ó, a marca dela ali, Ana. Galera, mostrar como que é o esquema mesmo de verdade. Vamos falar assim, ah, Pedrão, é o que é. Vamos lá acompanhar a obra agora. Olha o carinha aqui embaixo. Aí, olha como tá. Tá muito bonito. Você tá muito bonito, cara. Você tá muito bonito, papai. Você tá bonito, papai. Você tá muito bonito, papai. Nosso merdizão aí, o Tchupac. É o Tchupac. É o Tchupac, cara. Você é o Tchupac. Vai. Que foi, papai. Que foi? Tá bem grosso, galera. Bem grosso. Um aninho, um pouquinho. Também cruzamos. Ele é igual a Mary Jane, não pegou. Mas tá aí. Mas na próxima vez, a gente tá de novo. Entra, pai. Vai. Essa bike não vai pra trás, galera Pra onde você está fazendo a obra Entra, filho Entra Entra, entra Mumuzinho, entra Mumuzinho, nossa black zona linda Galera, vamos passear agora Vamos ver como está a obra lá Não corte não, vamos direto Vamos passear aí Pela Areia e pedra aí Galera, aqui é a marmoraria nossa aí E aí, Julinho, vamos dar os trampos aí Julinho está fazendo trampo aqui bacana Vez Bahia aí, mas é isso aí, galera Quem quiser a marmora de qualidade, entra em contato com a gente, rapaziada E aí, meu parceiro Fala aí Fala com o pessoal aí da obra aí Vamos mostrar a enchendo atrás, pro muro Galera, agora está aí, ó Onde vai entrar aqui, ó A ponte aqui Galera, aqui Aqui que vamos botar uma aqui atrás Aqui, né, aqui atrás Tá Dalão E a Maju, galera A Maju tá linda, rapaziada Tá engrossando Tá com fuzinho, ótimo Bem bacana Me agradando muito ela E aqui é o nosso pedreiro aí Que é responsável por nossa obra aí Que vai começar a fazer o nosso canil O fogo dele é baixinho Beto baixinho, né, Beto? Galera, o murão aí, ó Esse muro aqui, o tanque já foi jubado duas vezes Será que vamos jubar de novo, Beto? Pô, tomara que não, né, mano? Será que vamos jubar de novo esse muro? Tomara que não Galera, o Beto aí é É pequenininho, mas ele é fortinho, ó Tomara levantando o muro Galera, a ideia Vamos começar de lá pra trás Entrar aquela árvore lá Pra cá fazer os canis Né? Inicialmente eu vou fazer aí Inicialmente eu vou fazer Vira aqui pra tocar essa ideia Inicialmente a ideia é começar a fazer Fazer seis Entre seis e oito baias, né? Que eu tenho lá em cima Vou desativar algumas Né? Aqui vai ser bem bacana, galera O sol bate lá pra cá, ó Vai ficar uma área bem com sol Bem bacana pra eles Né? A ideia é fazer de seis e oito bais Bais é de Um tamanho padrão aí Bacana De dois metros por três Que é um tamanho bem bacana Pra os cachorros Né? Então galera É... Espero que vocês tenham Gostado aí Goste Nesse tipo de conteúdo aí Vou tá Eu não vou fazer o dia Vídeo um dia sim, um dia não Se eu conseguir Até todo dia Pra ver se a gente consegue Alavancar o canal aí Pra A gente Né? Vocês curtem e comentem aí Se vocês estão gostando Desse tipo de modelo Se vocês querem Que eu continue mostrando aqui A obra E amanhã Se Deus quiser Vamos ter aí Essa Alinhada Acontecendo E aqui é um espaço bem grande Bem árvore Bem Nossa E depois a gente planar isso aqui Meter uma grama Fazer um esquecimento do cachorro Né? Fazer uma churrasqueirinha Pra receber os amigos também Isolar essa parte aqui da frente Da marmoraria E ficar bem bacana Espero que vocês Curtem aí Curtem Curtam Sei lá Receba o conteúdo E vamos pra dentro Valeu galera? Vamos botar a marcha Botar pra quebrar Fui que fui Que é tudo nosso Só alegria Galera Não esquece Né? De ir lá É No evento Né? Outros Outros Youtube aí Deve estar falando desse evento Fique ligadinho E não perca Valeu? Fui que fui Que tudo é nosso Mais aquele esquema Se inscreve Comenta Compartilha E vem com a gente Que é só alegria Fui que fui Eles são grandes Mas nós Somos ruins